E aí, promonautas de todo o Brasilzão, por aí afora, todas as regiões, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e faltou o quê? Norte, Sul, ah, Nordeste, como é que eu pude me esquecer do pessoal do Nordeste? Gente bacana, gente firmeza. Um abraço, Jacinto, um abraço a Daniel, um abraço, Rodrigues, tudo pessoal legal lá do Nordeste. Emelene, ó, eu tô aqui, tá? Dá um like aí, faz um comentário, diz que você participa de promoções. Conta pra gente aquela viagem que você ganhou pra África, uma promoção da Coca-Cola. Muito legal. Então vamos nessa pra mais uma promoção? Vamos ver qual que é a promoção de hoje? Fica ligado no canal. E não se esquece depois de dar um like no vídeo, e se você ainda não for inscrito, se inscreveu no canal. Tem muita coisa interessante por aqui. Acredita, tem sim. Promoção, quando você vê, tá de AP. Concorra a quatro apartamentos grátis durante todo o ano. E se você comprar o seu AP, você ainda concorre a trinta mil reais pra decorar. Promoção, quando você vê, tá de AP. Cadastre-se agora mesmo e aumente as suas chances com os números da sorte. Então vocês vão colocar o CPF, o e-mail e dar prosseguimento. Não se esquece de concordar aqui, ó, com o regulamento e a política de privacidade. E aí vocês avançam. Concorra a quatro APs. Inscreva-se. É grátis. E aumente a sua chance de ganhar. Responda o quiz e garanta mais um número da sorte. Sabia que ao simular, você garante mais dois números da sorte? Participe. Indique um amigo. Você ganha mais um número da sorte pra cada cinco indicações. E comprando um AP, você ainda concorre a trinta mil reais pra decorar o seu apartamento. Quer mais ou tá bom? Como faço para participar? Se liga na dica. Basta realizar o seu cadastro no link da promoção que eu vou deixar aqui. E é claro que o link da promoção que eu vou deixar é a minha indicação. Ajuda aí, né galera? Quais são os prêmios? São quatro sorteios de um apartamento. Localizado no condomínio residencial Plano Iguatemi, Santa Teresa 2, com dois dormitórios. Sorteio e decoração da AP. Quatro sorteios e um prêmio no valor de trinta mil reais. Via cartão pré-pago sem função saque. Pra realizar o sugerido na promoção. Decorar o apartamento. Já imaginou comprar seu AP plano e plano e poder decorar do jeito que você sempre sonhou? Incrível, né? Clientes podem participar? Não. Como saberia se a minha participação for validada? Você vai receber uma confirmação via e-mail ou SMS no momento do cadastro. E você pode acompanhar também a sua participação pelo site. Clientes que duvidam da promoção? Fique tranquilo. A campanha é real e todas as informações você encontra no regulamento. É, gente. É autorizado pela CECAP. Antiga CECAP, né? Agora parece que virou CA e alguma coisa assim. Peraí. A CECAP virou SRE. É uma nova divisão do Ministério da Economia ou alguma coisa parecida. O período de participação dessa promoção é do dia 6 de março até o dia 27 de fevereiro de 2024. Então, cadastrem-se já para vocês poderem concorrer a todos os sorteios. Esse aqui é o do prêmio Vale Decoração. Tem as datas de participação. E a do apartamento também. Deixa eu ver aqui o primeiro sorteio do apartamento. Vai ser no dia 31 de maio. Ó, então corre aí para participar do primeiro sorteio. O valor do apartamento é de 197 mil reais. O apartamento fica em São Paulo, capital. E o último sorteio é no dia 28 de fevereiro de 2024. Então, não perde tempo não. Participa já. São muitas dúvidas. Eu não vou ler todas elas. Tá? Então, quem for participar, eu aconselho a entrar no site e ler todas as dúvidas. Ler os dois regulamentos. Boa sorte para quem for participar dessa. Eu já estou participando. E tamo junto. Vamos que vamos. Tchau.